Olá, você que está querendo entrar para o mundo das radiocomunicações, no caso a faixa do cidadão, que é a porta de entrada para o rádio amadorismo, eu posso te ajudar. Temos uma consultoria particular, onde você pode aprender os fundamentos do rádio, para que serve um pouquinho de ética operacional, ou se você quer tirar dúvidas de como proceder na faixa do cidadão, quanto a conversar com os demais amigos, eu posso te ajudar através de uma consultoria particular. É só você me procurar através do arroba Rádio PX Mania no Instagram. Preços bem acessíveis, eu cobro um pacote de 10 minutos, começa por esse pacotinho, num preço super acessível, para que eu possa estar tirando as suas dúvidas de forma particular, através de uma videoconferência. É isso mesmo, nós vamos conversar olho no olho, e você pode me fazer a pergunta, de repente você está com alguma ideia, você não sabe se realmente funciona isso na faixa do cidadão, ou você está querendo fazer a instalação do equipamento, precisa de algumas dicas, ou mesmo está querendo adquirir um equipamento novo ou usado, e não sabe como proceder, eu posso te ajudar através da consultoria. E fico aguardando, é só procurar lá pelo Instagram, arroba Rádio PX Mania. Tamo junto.